Eu sou convida. Você já sabe que Bolsonaro foi desumano em um desastre na pandemia. Uma gripezinha. O que você precisa saber é que o ministro Tarcísio foi um dos responsáveis pela crise da falta de oxigênio em Manaus. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. Uma reportagem revela, decisão equivocada de Tarcísio atrasou o envio de oxigênio a Manaus. Escolha pelo trajeto mais demorado atrasou a entrega em quatro dias. A falta de oxigênio nos hospitais saiu do controle. Na frente do chefe, Tarcísio se vangloriou da escolha que fez. Presidente, nós estamos transportando o oxigênio para Manaus hoje por essa rodovia. A reportagem revela que foi um erro básico transportar oxigênio pela BR-319, que tem metade dos 900 quilômetros sem asfalto. Falta competência, falta experiência, falta sensibilidade. Arcísio não deu conta na pandemia, não vai dar conta de governar um estado que ele nem conhece. Começa agora o programa Dade Governador. O professor que, como ministro, fez uma verdadeira transformação na educação, da creche à universidade. Criou o ProUni e abriu as portas do ensino superior para mais de três milhões de jovens de baixa renda. Sim, eu amo pão com manteiga e café, pastel de feira, futebol e pizza. Mas não é só isso que me faz paulista. Sim, eu valorizo o trabalho, a independência, a arte e a ciência. Mas não é só isso que me faz paulista. Sou neto e filho de imigrantes, igual a milhões de paulistas. Igual a esses milhões, eu carrego no peito a gratidão dos que são recebidos e a solidariedade dos que recebem. Mas não é só isso que me faz paulista. Nasci em São Paulo no dia de São Paulo. Mas nem mesmo isso me faz ser tão paulista quanto o desejo de ver nosso estado continuar sendo nosso estado. De preservar nossos valores e nossas conquistas. Nosso jeito de abraçar o mundo. E fazer o mundo nos abraçar de volta. Nosso orgulho de contribuir com a riqueza do nosso país. E de não aceitar menos em troca. Nossa mania, graças a Deus, irremediável de dizer sim ao amor e sim à vida. Isso pra mim é São Paulo. Isso é merecer a bênção e a graça de ser paulista. Haddad é um líder independente. Um bom exemplo disso é o que ele fez quando foi prefeito. A capital tinha uma dívida enorme com o governo federal. Que na época era governado pelo PT. Mesmo quando era um presidente do meu partido, eu fui capaz de ter independência suficiente pra defender os interesses dos paulistanos. Não vou pensar duas vezes em defender os interesses dos paulistas. Quando foi ministro da educação, Haddad mostrou que para ele o importante é fazer pelas pessoas. Fui ministro que fez convênio com 645 municípios. Palácio dos Bandeirantes vai se abrir. E eu não vou perguntar pra você, prefeito, de que partido você é. Eu vou perguntar o que o povo da tua cidade precisa. Propostas do Haddad. Mais emprego e renda, com a retomada de 845 obras paradas e crédito a micro e pequenos empreendedores. É imposto zero na cesta básica e na carne. Mais apoio ao agricultor e alimentos mais baratos. E com um salário mínimo paulista justo, de R$ 1.580, sem gerar aumento de impostos nem gastos de governo. Haddad é mais câmeras nas ruas e nos uniformes dos policiais. Vai fazer 70 hospitais dia por todo o estado. E 5 novos hospitais regionais. O Haddad está pronto pra São Paulo. Não tem dúvida. É Haddad. Quero fazer um compromisso de honra com você. Vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Confirme em paz. Faz o tiro. Tarcísio já disse que quer vender a Sabesp. Chegando lá, a gente vai vender a Sabesp. Vai vender a participação da Sabesp. No Rio de Janeiro, Tarcísio ajudou a privatizar a CEDAI, a companhia de água deles. Hoje, a tarifa social no Rio é mais que o dobro de São Paulo. E a tarifa normal, 71% mais cara que a nossa. Cobram taxas caras em relação ao que se pagava antes. A privatização só piorou o serviço. Privatizar a nossa água, aqui não. Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira. Tarcísio não respeita a religião. Mentira. Tarcísio forjou um tiroteio em Paraisópolis. Mentira. Tarcísio é culpado por Manaus não receber oxigênio. Mentira. Tarcísio vai pôr o goleiro Bruno como secretário de esportes. Mentira. Haddad já foi condenado oito vezes pela justiça por criar fake news. Até quando o PT vai mentir pra você pra tentar ganhar a eleição? Gente, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o número 22 recebeu mais de meio milhão de votos para o governo de São Paulo. Mas 22 é o número do Bolsonaro para o presidente. Foram muitas pessoas com a intenção de votar certo para governador, mas com o número de presidente. Se você quer eleger o Tarcísio, precisa votar no número certo. Na hora de votar, atenção. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Sabe quando um negócio é 10? 10 é ganhar de virada na prorrogação. 10 é ver o vilão ser preso e a mocinha casar com o galã no último capítulo. 10 é encontrar os amigos de infância e parecer que nada mudou. 10 é domingão em família com direito a soneca no sofá. 10 é ver os filhos dando aquela risada gostosa. 10 é votar Tarcísio, número 10, para governador. Vote 10! Eu quero expressar o meu muito obrigado a todos que têm me acompanhado nessa caminhada. Quero agradecer a força, as palavras, o carinho, a confiança que eu recebi em todos os lugares onde estive, por todo o Estado. São Paulo reúne o que o Brasil tem de melhor. Aqui se encontram o talento, a inteligência, a diversidade, o pioneirismo, a força de vontade, a perseverança e a fé. O Estado do trabalho é admirado, é amado por todos que aqui vivem e aqui construíram suas vidas. São Paulo não discrimina, não exclui ninguém. Esse é um Estado generoso que abraça a todos que acreditam nos seus sonhos. Mas nos últimos tempos, São Paulo tem ficado para trás. A locomotiva do Brasil tem andado muito devagar. Não tem sido o Estado forte, inovador e pujante que nós conhecemos. A verdade é que São Paulo pode muito mais, em todas as áreas e de todas as formas. Foi para isso que eu me candidatei, para que o nosso Estado volte a ter a grandeza e a prosperidade que sempre teve. Que volte a gerar riqueza, que volte a ser a terra do emprego, das oportunidades e da renda. Porque esse é o caminho mais certo e seguro para a felicidade. Por onde eu passei, sempre estive empenhado em transformar a vida das pessoas. E é isso que eu vou continuar fazendo. Governar São Paulo é ter a honra de contribuir com uma história de realizações e progresso. Mas também é a oportunidade de fazer muito mais para todos os paulistas. Eu estou preparado para essa tarefa. Esse é o meu compromisso com você. Um compromisso de coragem, de trabalho e de fé no futuro. Hoje eu peço a sua confiança e o seu voto. Dia 30, você vai dar dois votos. O primeiro para governador. Vote 10 para São Paulo andar mais rápido. E o segundo é para presidente. Vote 22 para que São Paulo e o Brasil avancem juntos. Eu agradeço a vocês toda essa energia, toda essa batalha, que vai ser uma batalha vitoriosa. Juntos com vocês, nós vamos fazer a diferença. E nós vamos transformar o estado de São Paulo. Tarsísio me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou. Tarsísio me leva, me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com ele eu vou. Tarsísio me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarsísio é 10, meu governador. Tarsísio me leva. Tarsísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Vote 10.